Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me, aquearam-me Dizendo ainda te amo Tem alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me, aquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu chamava-me, aquearam-me, aquearam-me Aquearam-me, aquearam-me Aquearam-me, 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 aquearam-me